com a galera, os caras, não, eu acredito que você grave com faca, eu, mas que é faca? Aí na hora que eu fui perguntar, eu perguntei umas 10 pessoas que eram o senhor, ninguém falou mal do senhor, até os irmãos do Entralo que metralham a galera, boa referência, Silvio Grimaldo, os bolsonaristas, tudo, professor Alexandre Costa, todo mundo que eu perguntei, cogos, todo mundo, rapaz, o cara é homem, o cara botou pocano, o cara salvou a vida do professor Olavo de Carvalho, o cara é o maior, é muito difícil, o cara só tem gente com uma opinião positiva sua e diversos caras que são inimigos entre si, não é isso? Olha, isso, o que você falou é verdade, eu realmente não, uma das coisas que eu tenho quando eu faço as coisas, eu procuro fazer pelo princípio de fazer, eu não sou bom de marketing, porque o que a gente faz, a gente faz por princípio, por coração, por direcionamento interno, por convicção, então é gostoso ouvir de você isso, porque se eu fosse uma pessoa preocupada com o exterior das minhas ações, você provavelmente já teria me conhecido, mas você ter conhecido um pouco de mim através das pessoas com quem eu sempre tive relação, com quem eu participei de muita coisa, é um bom sinal. Rapaz, excelente, rapaz, ter salva a vida do professor Olavo de Carvalho, rapaz é uma frase forte como uma porra, salvou a vida de muita gente, é o Schindler brasileiro, não é isso? E não é nem salvar, porque quem salvou ele é a providência divina, ele estava realmente num hospital ali nos Estados Unidos e nós conseguimos trazê-lo para cá, para ele poder ser tratado aqui, um grupo de pessoas do qual eu participei conseguiu trazê-lo para cá, né, e depois ele ficou tão bem tratado, que ele resolveu ir embora e não contou para ninguém, quando ele foi embora, nós ficamos sabendo, quando ele chegou lá que nós ficamos sabendo, nós e a Polícia Federal, né, que ele tinha ido embora. Mas assim, só para a gente equilibrar aqui, você falou do 3-8 aí, da potência do nome dele, que tem um calibre, mas eu já conversei com muita gente da área de segurança e tudo mais, e eu já fiquei sabendo que a faca é um negócio muito mais perigoso, se eu souber usar, mano. Concorda, não tem limite de uso, né, mas a faca fica cega às vezes, né, não corta nada. Dependendo da distância, a faca é mais rápida que a arma, né. Muito mais, né, que eu estou muito seguro, você entendeu? É a disputa aqui, vamos ver quem é mais forte, faca ou 38? Nessa distância aqui, né. Mas o 3-8 também vem salvando a vida de muitas pessoas, né, 3-8. Rapaz, toda semana aparece gente me convidando para casamento, velho. Padrim? Não, gente me mandando passagem, mas eu nem te conheço, o cara, tem 3 categorias de pessoas que me chamam para casamento. O cara que estava na putaria e aceita Jesus e resolve casar com a namorada que deflorou, diz, não, rapaz, tenho que honrar e tal, não é isso não. E resolve sair da putaria. O cara que não tinha dinheiro para casar, aceitou o Bitcoin, começou a fazer renda, o esquema das opções e tal, a renda turbinada, e passa a casar porque começa a sentir segurança financeira que vai poder ser provedor de macho, de filho e tudo mais. E a terceira possibilidade, o cara que tinha medo de casar com a mulher e tomar golpe e agora sabe que nem a mulher, nem filho bastardo, nem mulher adulta, ela vai tomar um centavo dele, porque ele não tem nada sobre o poder de juiz corrupto, nem de ditadura feminista, não é isso? Você salva todo tipo de gente, mano. Eu entendi. Ele pode casar com uma bugopista e não perder nenhum centavo? Pode. Se ele tiver Bitcoin, não é isso? Nem o juiz do mundo toma o Bitcoin dele, é autocustódia, nem esposa adulta, nem filho bastardo, nem filho afetivo. Você viu o caso das pernambucanas, a mulher bilionária, você viu que a empregada era amante dela e o filho da empregada era filho afetivo, a família não recebeu nada. Roubaram 100% do spoiler da mulher, não é isso? Você viu esse caso? Eu não vi, mas eu acredito que... Mas que porra é essa? Imagina, a empregada agora, eles tomaram tudo da família dos outros. Imagina, você vai botar seu patrimônio sob a jurisdição, sob o poder de uma gangue de vagabundos dessa, pelo amor de Deus, né? É, o que eu penso é que às vezes você colocar todo o seu patrimônio em Bitcoin, talvez você tenha algumas limitações com isso também, né? Não, você não precisa botar todo o seu patrimônio no Bitcoin. Foi o que eu conversei lá com o Roxo, teve um debate... Debate não, teve uma conversa, né? Que debate tem regras, a gente ficou batendo papo livremente. É, igual aqui a gente, não bate papo. É isso. Teve uma conversa que eu tive com o Roxo, que inclusive eu cito ele desde a primeira edição do livro, que eu falei, professor, é... Não sei qual o percentual ideal de Bitcoin na carteira, mas como se todos os índices financeiros, se no índice de Johnson, se no índice de Treino, se em qualquer índice de risco retorno, ele bate em todos os ativos, não pode ser zero, não é isso? Ele tem que ser no mínimo 1% e no máximo 3 mil, 10 mil por cento, 1 mil por cento. Depende, se você conseguir, a gente tava conversando aqui, os ricos alavancam pra caralho, não é isso? Quanto mais rico, o cara mais alavanca. Eles alavancam porque tem muito patrimônio, então ele acaba ficando sem graça pra ele. E não tem o tamanho da fortuna, nós estamos falando agora do mercado como um todo, que não tem nada a ver com o nosso tamanho. Esses caras são caras de fortuna, de bilhões. Nem tem um mercado hoje pro cara botar tudo. Porque você vê, o Bitcoin hoje, o market cap do mercado de Bitcoin hoje. São 21 milhões de Bitcoins? Não, vão ser, nunca haverão 21 milhões. Mas quanto tem hoje em circulação? 15, 16? 19 e pouco. 19 que é tradable, que é negociável. É porque 76% dos Bitcoins não estão à venda. Vamos pensar quanto que é negociável. Em corretoras... Não, eles não estão à venda, mas eles são negociáveis. Depende, meus Bitcoins, por exemplo, são negociáveis por terra soberana e bomba atômica. Isso aí fora, isso aí eu não comendo. Enfim, existe ou são negociáveis, não é isso ou não? A mesma coisa com ações. Ações, às vezes, é só 20% das ações que ficam negociáveis. É free-fote, né? Porém, o preço da empresa inteira é baseado nisso. Então, se a gente pegar o total de Bitcoins disponível para negociação, não são negociáveis, mas são disponíveis para negociação. Quer dizer, se um sujeito decidir negociar, ele pode. São 19 milhões, por exemplo? Tem um Bitcoin perdido aí, não tem? Tem estimativas que ninguém tem certeza entre 3 e 6 milhões, não é isso? Vamos supor que tem uns 18 milhões de Bitcoins disponíveis para negociação. Não, é no mínimo 3. É no mínimo 3, seriam uns 15 milhões. Tá bom, então eu quero pegar o valor assim, 15 milhões. Ah, o preço de 60 mil? 60 mil dólares. 60 mil dólares por Bitcoin? Dá um trilhão, mais ou menos, de marketing. É, por aí. Então, assim, só que o tamanho das fortunas mundiais... É maior. Nós vamos chegar a isso... Mas é exatamente por isso que a oportunidade ainda... Exatamente, não. Mas não dá para... Não existe uma alocação hoje. Você consiga pôr tudo aqui... Ninguém, nenhum cara vai alocar... As regras de alocação de pessoas com muito dinheiro é baseada em tamanho de mercado. Você não convence um cara que tem um fundo de um trilhão a botar metade do fundo dele num ativo que o market cap inteiro do ativo dele é metade. Então, o cara, por mais que ele seja otimista, ele vai alocar uma parte no Bitcoin. Porque senão ele não tem porta de saída, porta de entrada. Só as medidas de risco. Estão olhando dos gestores profissionais. As medidas de risco do cara avaliam o seguinte. Eu vou entrar numa posição, uma parte dessa posição eu vou buy and hold, uma parte é para liquidez. Então, ele é obrigado a dosar o tamanho de acordo com o tamanho do mercado. Ele quer um risco parecido com o Bitcoin, ele pode buscar o mercado, que nem a gente estava falando no início aqui. Ele pode botar... Desde 2020 para cá, o Bitcoin aumentou a correlação dele com as bolsas, com o Nasdaq e com o S&P. Por quê? Porque desde 2020 nós tivemos a maior emissão monetária da história da Terra, que foi aquela emissão feita para contrapor... Os Estados Unidos ali, né? Para contrapor... Não é só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Para contrapor a pandemia. Sim. Todos os países emitiram moeda. É isso, Faca. Mas mesmo desde 2018 a gente já vende juros negativos. Sim, mas o grosso da maior emissão monetária da história foi durante a pandemia, que todos os países fizeram déficit. Você só pode olhar os gráficos. Não teve um período da história que teve mais emissão monetária do que o período da pandemia. E aí, dali em diante, ficou uma quantidade de liquidez tão grande no mundo que muito foi para ativos de risco. Até o Bitcoin, que tinha menos correlação, a correlação histórica do Bitcoin com a Bolsa, ela não era 0,90. Ela passou a ser 0,87, 0,90, dali em diante. E não mudou mais. Entre 0,80 e 0,80... É, mas parece que tem surgido um interesse maior hoje dos fundos. Mas lógico que tem. Você já aderiu o fundo da BlackRock, né? Está evidente no preço. A BlackRock está colocando a bolsa de nada ali em Bitcoin, né? Está evidente no preço. Às vezes o Bitcoin começa a subir até antes da Bolsa. Aqui, nesse caso que eu peguei aqui, nos últimos 3, 4 dias da Bolsa caindo, o Bitcoin já parou de cair e começou a subir. A propensão ao risco aumenta, o cara começa a comprar o Bitcoin, porque lógico que tem muito menos liquidez que um S&P ou que um Nasdaq. Então, o cara entra primeiro, aproveita aquele fundo do raspa do tacho e vai aí depois... Ele vai comprando a Bolsa também, mas a Bolsa ainda tem uma ordem de venda para passar. Quando termina as ordens de venda, o bicho sobe. Que nem tomou Viagra. Entendeu? E o Bitcoin foi primeiro. Cara, mas esse gráfico aí sendo uma base de Bitcoin, ele realmente oscila, mas tem uma constante de crescimento. Tem constante de crescimento. De onde ele surgiu, onde ele acaba que é um crescimento. É assim, tudo tem constante de crescimento. Até bosta. Em Fiat, né? Em Fiat, a Bolsa, em Real, só faz aumentar os valores investidos. É, não, isso é que custa o esterco há 10 anos atrás. De um lado é Bitcoin, de outro lado é S&P. Mas é só um pedaço. Então, virou um mercado que cada vez mais participação, eu sinceramente preferia que tivesse menos participação. Porque quanto mais ele... Para quem gere carteira, para quem mede risco, quanto mais ele participa da oscilação do resto do mercado, menos proteção ao risco ele é. No sentido de preço. Tá? Quer dizer, no sentido de quem olha para o valor da carteira como um todo. Tá? Porque, óbvio, quem precisa... Quem está... Vamos voltar para o início. O que é o conceito de moeda? Nós vamos falar o conceito de moeda porque a criptomoeda é uma moeda? Eu acredito que é. É um... O que define o que é uma moeda? Vamos pegar um exemplo que nós temos hoje, que é o dólar. Quais são as três características de uma moeda para ser considerada moeda? Primeiro, ela tem que representar alguma reserva de valor. O dólar vem perdendo seu valor ao longo dos séculos? Vem. Entendeu? Mas ela representa algum valor. Quer dizer, existe uma relação de troca entre o dólar e alguma coisa. Tá decrescendo? Tá. A segunda coisa, ela é um meio contábil também. Todo tem preço cotado naquilo. Então, quanto mais você vê, por exemplo, produtos cotados em Bitcoin, você pode dizer, ó, o Bitcoin está se tornando uma moeda. Porque você entra num site para comprar alguma coisa, tem lá o preço em Bitcoin. Hoje, qual é a unidade contábil para tudo no mundo hoje? É o dólar. É o dólar. Porque tudo tem preço. Toda etiqueta de preço lá tem dólar. Tem outras moedas? Tem. À medida que o Bitcoin vai passando o tempo, eu vi já muitos comércios falando em Bitcoin. Sim. Qual é o esforço, por exemplo, dos chineses? Que eles tenham a moeda de reserva deles. Ou seja, que todos os produtos do mundo fosse cotado na moeda deles. Quanto mais você tem isso, mais aquilo se assemelha a uma moeda global, por exemplo. Hoje, a moeda global, por conta da conversão, né? Quer dizer, tudo tem preço em dólar. Isso não foi por acaso. O Bitcoin é cotado em dólar. Não, isso não é por acaso. O Bitcoin é cotado em dólar porque é tratado como uma moeda. É uma troca de moeda, quando você tem uma troca de moeda. Você pega o valor aqui no Brasil, você não vê, sei lá, o que seria aí, 50 mil dólares. Hoje, o Bitcoin é mais uma reserva, ainda é considerado mais uma reserva de valor do que com uma moeda em si, porque você não tem tudo cotado em Bitcoin. Certo. Então, você tem ali... Mas é o que o 3-8-1 defende como reserva de valor mesmo, né? Bom, quando começou, foi pelos dois motivos. Quando criaram o Bitcoin, eu preciso de uma reserva de valor que não esteja sujeito a controle monetário e a emissão monetária pelos governos. Sim. E o Bitcoin nasceu com essa ideia e continua. Existe um volume limitado de Bitcoin. Tanto que não está sujeito ao controle de ninguém. Certo? Então, esse vai... Agora, o que fez o dólar se tornar uma moeda? O fato de que tudo passou a ser...